Vamos lá rapaziada, por dentro da rebelião na cadeia de Osasco, 1991, antes do comando hein, vamos ver como é que era o barato. Os colchões derrubaram uma parede e tentaram fuga em massa. Vocês estão vendo aí, vocês estão vendo aí o pátio, a movimentação dos presos. Dá pra ver claramente daqui, tá dando pra mostrar bem a movimentação agora. Agora, nós estamos numa posição difícil porque a gente tá na parte de cima, mas ao mesmo tempo... O cara jogou a pedra, jogou a pedra no repórter, mano. A gente tá com a pedra, cuidado a pedra. E novamente, atenção, durante toda esta edição do Aqui Agora, você vai ver imagens exclusivas de nossos cinegrafistas da rebelião que parou o São Paulo. Com exclusividade, conversar com os presos durante a rebelião. A gente tem seus cortezinhos aí, a gente sempre tem seus cortezinhos em alguns vídeos. Porque como são arquivos de VHS, muitas vezes o arquivo não era captado do melhor jeito e tal. Mas essa reportagem parece ser muito louca, o cara tá em cima da cadeia aqui, velho. Lembrando, só pra gente colocar na época, tá? Essa época aqui é antes do comando, da capital. Um pouquinho depois da constituição de 1988. E é uma parada assim, ó. Era a época que os caras estavam tentando melhorar um pouco o lance da cadeia, entendeu? Para os caras. E tinha as leis de execução penal e tal. E o governo tava sendo obrigado a investir dinheiro. Então os presos sacaram isso e começaram a fazer rebeliões também. Até porque a situação dentro do presídio era um bagulho muito louco, né? Só uma coisa também. Nessa época, principalmente em São Paulo, não tinha o CDP, que era o Centro de Detenção Provisória. Os malucos ficavam presos dentro da delegacia e depois iam pra algumas prisões, algumas cadeias temporárias que ficavam nos centros das cidades grandes. Depois mudou essa política. Mandaram pra cidades pequenas e mais isoladas no interior. Nós estamos numa posição difícil porque a gente tá na parte de cima, mas ao mesmo tempo, numa tensão muito grande porque a gente tá... Cuidado da pedra. Néder, Néder, mostra. Não, Néder. Olha aí. Existe uma... Existe um movimento muito grande. Você vê que o bagulho não é tão organizado. A pedra, a pedra, a pedra. Estão jogando casco de... Casco, bagaço, tudo que pode jogar. Olha aí, a gente tá mostrando com exclusividade pra vocês. Aqui agora, com exclusividade aqui em cima, mostrando pra vocês a movimentação. Agora um bagaço quase atingiu aí, cinegrafista. É jornalista. Mano, esse é jornalismo de rua mesmo. Pensa no bagulho. O cara come um pouco mortadela e ele tá pra dentro de cadeia, mano. Esse é o jornalismo raiz mesmo, louco. Porque hoje a segurança pública e a Secretaria de Administração Penitenciária jamais deixaria isso aqui acontecer, mano. Uma pedra na minha cara, mamãe minha. Pera aí, pera aí, porra. Olha aqui. Pera aí. Então, aqui, ó. Você vê que os caras não tem uniforme. O bagulho é muito mais desorganizado, muito mais bagunçado. E o fala, o que que tá acontecendo, tá legal? Olha lá, ó, mano. O maluco desceu, acho que é o Luiz Ceará. Descendo o microfone pros malucos falarem, mano. Olha que loucura. Ninguém sabe quem vai falar. Nossa, que bagunça, tio. Calma ele, meu. Calma ele. Calma ele. Calma, calma, calma. Quem começou tudo isso fui eu. Tem aqui o camarada nosso de cela. Camarada tá passando mais de um mês. E essa raça... E essa raça... Aí, tá vendo como é que as falas da lei de execução penal já entram no discurso dos presidiários ali pós 87, 88, mano? Olha como é que os caras já peçam a noção, entendeu? Tá falando que os caras organizou, desorganizou, né? Arrumou a rebelião porque tinha um maluco que já fazia um mês que tava doente e não ia pro PS. E se o homem morre na cadeia? Ele tá mal. O que que ele é médico agora, mano? Direto, o homem não come, não bebe. Tudo que bota no estômago já tá pra fora. Veja bem, eu gostaria que o repórter fosse lá na boca, lá do que cheio, lá na frente, o portão municipal. Eu vou lá falar com ele. Eu vou sozinho. Então tá, como a gente tinha falado com eles, a gente veio aqui pra ver a negociação. Sará, veja bem, nós somos, até, poxa, nós somos cientes, nós somos cientes daquilo que nós cometemos, poxa, mas nós temos os nossos direitos de acordo com o benefício que a lei nos dá, poxa. Parece que tem uma doença aí dentro, conta pra mim isso. Olha, os presos, exatamente essa bagunça, foi pra mandar um preso pro PS. E agora o investigador Caetano da Delegacia de Rouba... Nosso cara fardadão, polícia civil, militar, tudo junto na porta do bagulho. E ele pediu um tempo pra negociar com os presos lá dentro, uma trégua. Você viu que trocou o turno, né? Saiu o Ceará, entrou pela voz do Wagner Montes. Imagina, teu pai chega em casa, seis horas da tarde, cansadaço, pá. Eu era moleque nessa época. Aí você liga a televisão, tá passando esse bagulho. Pra que seja formada uma comissão, a fim de falar com o juiz, com o regidor, porque a bronca dos presos aqui é a seguinte, eles querem ir pra detenção, eles não querem fugir não, eles querem compreender a sua pena na detenção, porque aqui dentro, segundo eles, é ruim. Agora nós estamos esperando aparecer... Lutu, eu posso falar contigo? Pode falar. Fica me dito, qual é a bronca de vocês, na verdade? A bronca é o seguinte... É roubar banco. É que vocês são ladrões de banco, tudo bem. Eu quero saber o seguinte, qual é a bronca de vocês? Vocês fizeram isso tudo, queimaram o colchão, queimaram tudo, aí estouraram tudo, pra quê? Porque é o seguinte, senhor Wagner, aqui é a maior patifaria, essa cadeia, você tá entendendo, senhor Wagner? Tudo que vem nosso some, a justiça... Mano, se liga nesse maluco falando aí. Ele tem o linguajado vagabundo paulista, do ladrão paulista dos anos 80, tio, que fala com a boca me fazendo bico aí. Olha, senhor Wagner, o bagulho é louco, mano. Era bastante conhecido esse tipo de fala aí, ó. Quando o cara falava desse jeito aí, é que ele tava dando uma intimada nos outros, entendeu? Bolícia conseguia reconhecer muitas vezes o cara que era do crime através dessa linguagem aí. Olha o senhor Wagner. Mó corrupção, e é o seguinte, eu tenho uma cadeia pra me tirar, eu tô no barato de não tirar minha cadeia aqui, não. Eu quero ir embora, senhor Wagner, eu te dar aqui desse lugar. Peraí, peraí, vamos com o campo, o Caetano tá falando com vocês aqui. Vocês pararam a comissão de vocês? Nós conversamos. Tá, tudo bem. Se vocês até querem que o pessoal da imprensa esteja junto, tudo bem, a gente fala com o pessoal, eles vão junto pra confirmar que não tem história. O que for combinado com vocês vai ser cumprido. Aí, faz o seguinte, aí, brother, peraí, deixa eu dar um papo aqui, deixa eu dar um papo aqui, federal, deixa eu dar um papo aqui. Acalma, galera. Aí, o seguinte, forma uma comissão, bota o pessoal na cela, forma uma comissão. Mano, Brasil é muito louco. Aí, aí, ó, ó o debate. Na porta do bagulho o debate, mano. Só a civil. A civil entrou a civil. Só não tá pela ordem. É a treta com a militar, tio. A militar é aquela conflito, guerra em São Paulo. Os caras têm treta, tanto que em 1992, a militar vai entrar dentro do presídio, ele vai dar toda aquela treta e tal. Mas que não, o civil tá pela ordem, pode entrar e tal. Só que o que é louco, mano, é que você rouba o Wagner Montes ali, o maluco, trocando ideia com os bicos, mano. Olha um palmo de distância, irmão. O bagulho é aberto. Hoje é impensável isso aí, velho. O Brasil era muito louco nos anos 90, mano. Obrigado, Degra, doutor Cláudio Golbet, junto com o juiz Corregedor também, com o Vassalense, tá bom? Doutor Juiz, você acha a principal reivindicação desses presos é que eles não querem fugir da cadeia, eles querem cumprir na penitenciária ou na detenção. Você acha que há possibilidade dessa negociação? Olha, cada caso será analisado. Se aquilo que for possível atender, nós vamos atender. É, porque inclusive os bandidos disseram o seguinte, que eles têm medo da polícia militar entrar e machucá-los lá dentro. Que é isso, né, cara? Ó, a gente tá há mais ou menos aí um ano do que iria ser o que as pessoas chamam, o que os historiadores chamam de massacre do Carandiru, onde a polícia entrou dentro do presídio e o resultado foi 111 presos sem vidas oficialmente, né? Então você vê que os caras aí, eles já tinham um problema com a polícia entrando dentro do presídio lá, porque os caras aí iam meter o louco neles, entendeu? A polícia militar. Não aceito, não aceito conversar com o senhor, o Claudio Gouberti, com a polícia civil. Nós vamos conversar, vamos dialogar pra tentar resolver. Vamos conversar. Esse eu acho que o secretário de segurança é o Zasco. Os que estiverem lesionados vão apresentar suas reivindicações ao seu vice-corredor. Tudo bem, todas as providências vão ser adotadas. Doa quem doer. Os caras vão entrar dentro da cadeia, tio. Aqui a gente já não consegue entrar pra ver as negociações. Quanto é que eles cobram aqui pra levar o pessoal no médico? Pediu dez barão pra mim poder me levar no hospital. Nessa situação que eu tô aqui. Fora a sacola que vem pra gente com alimento, eles tiram a metade. A gente não dorme a noite com os PM da Muralha jogando bombinha, mijando na roupa da gente, pescando as roupas da gente, queimando... Os PMs? Os PM da Muralha faz isso aí. Nós estamos aqui, agora fomos chamados e fomos chamados aqui pela comissão de negociação. O delegado tá aqui? Wagner Montes não era brincadeira não, ele metiu o louco mesmo. Mas eu pedi a minha presença, é isso, Dodô? Perfeito. Os presos querem negociar com o juiz corrededor, com o diretor do departamento Cláudio Gobetti, com a presença da imprensa e pedindo a presença do Wagner Montes. Olha aí que moral, hein, mano? Sai o SBT, aqui o Wagner Montes, esquece só o Wagner Montes. Aqui, aqui, aqui. Aqui, lá, 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 lá. Eu quero agradecer meu amigo Davis da ESPN, do futebol americano aí. Davis, meu querido, você que mandou esse vídeo pra nós aí, e falou aí, João, pra você fazer o react. Foi, pô, muito bom. Bom, nós estamos aqui na comissão de negociação, já estamos chegando aqui. E... Pode ir a trabalho. Dá licença, dá licença. Nós somos a única equipe de reportagens... Exclusiva, exclusiva. ...de presos aí. Bem, estamos aqui... Olha o naip dos caras, mano, parece filme brasileiro, né, mocos? Estou dando a palavra a eles pra eles apresentarem as reivindicações, pra que apresentem as reivindicações. É contigo, Litor, fala. É comigo mesmo, Sr. Wagner. O grande caso é o seguinte, sabe o que acontece, Sr. Wagner? Que a gente é o seguinte, a gente tem... Cadê o bré? Nessa cadeia, ninguém atende nós. A polícia xinga é nós. Então, eu queria falar que é o seguinte, que a gente é ladrão, é rouba, mas a gente não é bicho. Bem, nessa carta aqui, está dizendo o seguinte, pela falta de socorro, pois muitos estão doentes sem ter tratamento adequado. Muitos com condenações, com direito a semiaberto, só que não são removidos, mesmo sendo primários, sem antecedentes criminais. Falta o direito de ver os filhos que só podem entrar uma vez por mês. Superlotações dos xadrez. Eu entrevistei um preso, inclusive, ali, que a cela dá pra seis pessoas, tem trinta. Não há judiciária. E até presos com cadeia vencida. E aí, Excelência? Isso aí, nós vamos verificar, caso por caso. Se trata de uma lista de várias... Essa menina que está do lado dele, aí deve ser assistente judiciária, que é geralmente quem faz boa parte do tempo do juiz. ...revidicações, que cada caso será verificado. A palavra do juiz, doutor Rafael, juiz corredor aqui de Osasco. Eu estou no direito, minha cadeia de 5 e 4, semiaberta, no começo, assinei a colônia, até agora não manda. Tem vários presos com direito de ir embora, não vai pra colônia, albergue, pisão albergue, pisão domiciliar, várias reivindicações que nós estamos querendo. Então não é cumprido nem pela coéssima, nem pela justiça. Eu acho que o senhor não está sabendo do que se passa dentro aqui. Não está sabendo da situação dos... Nós não temos um juiz de toda terça-feira... Mano, impressionante esse vídeo, a troca de ideia com os caras. Não temos uma judiciária para dar assistência ao preso. Existe preso pobre que ele é condenado por falta de um advogado. Hoje o cara... A mídia não entra dentro da cadeia, mano. A não ser que tenha permissão, tudo, mas não tem contato com o preso desse jeito aí, cara. Esse bagulho aqui é muito louco, mano. É histórico. O senhor está me entendendo? Você está vendo aí as imagens exclusivas do SBT. No momento em que o helicóptero da polícia já começa a sobrevoar a cadeia pública de Osasco na região da Grande São Paulo. Você vê aí a movimentação dos policiais já cercando a cadeia, todos os presos se rebelaram na cadeia de Osasco movimentando fogo, metendo fogo no colchão certamente. A ideia era assustar a população mesmo para que os caras exercessem uma pressão, a mídia chegasse e aí os presidiados conseguissem fazer esse jogo. Obviamente isso foi antes do comando, depois muita coisa mudou, muita coisa se alterou aí de 91 para frente. Mas de 91 até 95 teve várias rebeliões, muitas rebeliões e a repressão do Estado também foi muito forte. Inclusive, destaque para a do Carandiru. Galera, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, tá? Foi mais um react aí, espero que vocês tenham gostado desse quadro. A gente está fazendo mais e mais reacts aí. Se vocês tiveram esses vídeos antigos aí relacionados à segurança pública e tal, manda pra gente aí que é um bagulho que a gente gosta de reagir. Forte abraço a todos, fui, valeu. Ah, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, ativar o sininho e se possível virar membro do nosso canal pra ajudar a gente a produzir. Fui!